Já tivemos uns quantos vídeos a explorar uma situação em que tínhamos em consideração vários lançamentos livres de basquetebol e agora vamos ver como determinar a probabilidade de encestar K-lançamentos em 6 tentativas ou em N tentativas. Vamos tentar definir uma variável aleatória para esta situação e ver se conseguimos construir a sua distribuição de probabilidades. Na prática, vamos ver que é uma distribuição binomial. Vamos definir a variável aleatória x e vamos dizer que x é igual ao número de lançamentos bem-sucedidos ou número de lances livres bem-sucedidos em 6 lançamentos livres ou 6 lances livres. Ou seja, nos 6 lançamentos, quantos tiveram sucesso? E vamos assumir o mesmo do vídeo anterior a este. Vamos assumir a probabilidade de 70% de sucesso a encestar. Então, assumindo 70% como a porcentagem de sucesso dos lançamentos livres, vamos lá determinar a probabilidade para os diferentes valores que o x poderá ter. Vamos ver qual é a probabilidade de x ser igual a zero. Mesmo tendo uma porcentagem de 70% de sucesso de lançamentos livres, pode não insistar nenhum dos lançamentos. E na prática, até podemos calcular isto através de senso comum, sem usar estas complicações. Mas, só para ser consistente, vou escrever tudo. Isto vai ser... Isto vai ser... Isto vai ser igual a... Em 6, encestar zero. Ou seja, combinações de seis elementos, zero a zero. Vezes 0,7 elevado a zero. Vezes 0,3 elevado a 6. E isto aqui vai acabar por ser 1. E este aqui também vai acabar por ser 1. E vamos ficar apenas com este 0,3 elevado a 6. E já calculei esse valor previamente. Se arredondarmos... Se arredondarmos a porcentagem às décimas, isto vai ser aproximadamente... Se arredondarmos a porcentagem às décimas, então, arredondamos agora às milésimas. E vamos obter algo mais ou menos assim. É aproximadamente igual a 0,001. Ou seja, 0,1% de hipóteses de falhar todos os lançamentos. Há aproximadamente uma em mil tentativas de isto acontecer, de falhar os seis lançamentos livres. Vamos continuar. Isto é divertido. Qual é a probabilidade de a nossa variável aleatória ser 1? Então, isto vai ser... Em seis, em sexta uma vez, são combinações de seis elementos, um a um, vezes 0,7 elevado a 1, vezes 0,3 elevado a 6 menos 1, logo, elevado a 5. Cálculem isto. E é aproximadamente 0,01, ou, podemos dizer, 1%. Ainda é uma probabilidade baixa. Dez vezes mais possível do que esta. Mas, ainda assim, é uma probabilidade bem baixa. Vamos continuar. A probabilidade de x ser igual a 2, que é a situação do nosso primeiro vídeo. Isto vai ser em seis, em sexta duas, vezes 0,7 ao quadrado, vezes 0,3 elevado a 4. E vimos que isto vai ser aproximadamente 0,06, ou 6%. E, obviamente, podemos fazer isto na calculadora e obter uma resposta muito mais precisa. Mas, como é só para termos a percepção destas probabilidades, estas casas decimais são suficientes. Mais ou menos, aproximadamente, às milésimas, primeiro, e depois, às décimas, quando o valor está em porcentagem. E, para ser mais correta, se arredondarmos às décimas, aqui obtemos 6,0. 6,0%. E aqui é 1,0%, porque arredondamos às décimas. Vamos continuar. Já temos espaço suficiente aqui. A probabilidade de que a nossa variável aleatória seja igual a 3. Vai ser, em 6, esse estar 3. E tenho a certeza que conseguem preencher o resto sozinhos, mas vou fazer na mesma. 0,7 elevado a 3, vezes 0,3 elevado a 6 menos 3, que é elevado a 3. E isto é aproximadamente igual a... Bem, vai ser 0,185 ou 18,5%. De facto, está dentro dos valores expectáveis de possibilidades. Todos estão, mas está a tornar-se uma probabilidade significante. Agora, vamos calcular a probabilidade de a nossa variável aleatória ser igual a 4. Vai ser, em 6, em se estar 4, vezes 0,7 elevado a 4, vezes 0,3 elevado a 6 menos 4, ou elevado a 2. E que é igual a... Isto vai ser igual a, ou aproximadamente igual a, porque estamos a tirar um pouco da precisão quando escrevemos isto, 0,324. Aproximadamente 32,4% de hipóteses de acertar 4 em 6 lançamentos livres. E faltam só 2 cálculos. Vamos ver. Ainda não usei o roxo. A probabilidade de a nossa variável aleatória ser igual a 5. vai ser, em 6, em se estar 5, combinações de 6, 5 a 5, vezes 0,7 elevado a 5, vezes 0,3 elevado a 1, e vai ser aproximadamente 0,303, que é 30,3%. Isto é interessante. Falta apenas um. A probabilidade de acertar todos. Todos os 6 lançamentos vai ser, então, igual a combinações de 6, 6 a 6, vezes 0,7 elevado a 6, vezes 0,3 elevado a 0, que é... Este vai ser 1, e este vai ser 1, então é só este. 0,7 elevado a 6. elevado a 6. E isto é aproximadamente 0,118. Eu fiz estes cálculos antes, ou seja, 11,8. 11,8%. E há algo de interessante a acontecer. A primeira vez que olhámos para a distribuição binomial, dissemos que há um género de simetria, que atingimos um pico, e depois é a descer, mas não vemos essa simetria aqui. A razão pela qual não estamos a ver essa simetria aqui é porque é mais provável encestar um lançamento livre do que falhar. Reparem, temos uma probabilidade de encestar de 70%. Isto deixou de ser o lançamento ao ar de uma moeda equilibrada. Aqui, onde vamos encontrar simetria, é nestes coeficientes. Se calcularem estes coeficientes, combinações de 6 elementos, 0 a 0, é 1. E combinações de 6 elementos, 6 a 6, também é 1. Podem ver que combinações de 6, 1 a 1, é igual a 6. E de 6, 5 a 5, também é 6. Podem ver que combinações de 6, 2 a 2, é 15. E de 6, 4 a 4, também é 15. E em combinações de 6, 3 a 3, é 20. Definitivamente, podemos ver a simetria nos coeficientes. Mas estes termos têm um peso diferente pelo facto de ser mais provável encestar do que falhar. Se estes fossem ambos 0,5, também podíamos ver simetria aqui. E podemos fazer o gráfico para visualizar com o que é que a distribuição de probabilidade se parece neste exemplo. Encorajo-vos a fazer isso. Usar estes diferentes casos, tal como fizemos para o exemplo, com a moeda equilibrada, e fazer esse gráfico. Mas isto, essencialmente, dá a distribuição de probabilidade para a variável aleatória na questão. Isto é, eu acabei de a calcular e escrever, em vez de simplesmente visualizá-la. Mas isto mostra que estes são os diferentes valores que esta variável aleatória poderá ter. Não pode ser menos 1, ou não pode ser 15,5, ou pi, ou 1 milhão. Estes são os únicos sete valores que esta variável aleatória pode assumir. e dei-vos as probabilidades, ou a aproximação das probabilidades da variável aleatória para cada um desses, para cada um desses sete valores.